Sonhar que mata a galinha preta, significado que significa sonhar matando uma galinha preta? Sonhar que mata uma galinha preta significa que você poderá ter problemas financeiros, sim. Esse sonho indica que você anda gastando com coisas supérfluas ou que fez investimento em períodos inapropriados. Caso você tenha se identificado com essa situação, procure investir com responsabilidade e sabedoria para que isso não se repita. Sonhar que você mata uma galinha preta, ou você sem querer matou, mas mata. Significa que você poderá ter problemas financeiros, não assine contratos sem ler. Não é momento disso, tá bom? Para mais detalhes e comentários, qual foi exatamente o seu sonho que quer ajudar você a interpretar? Sonhar, sonhar com galinha preta, significado que significa sonhar com galinha preta. Meu ser de luz, sonhar com galinha preta tem algum significado, vou falando para você agora, tá bom? A imagem de uma galinha preta e uma visão de sonho é frequentemente interpretada como sinal positivo, sim. Em muitos casos, esse símbolo indica a adição de alguém novo no seu círculo pessoal, social. Geralmente, por nascimento, adoção, casamento ou novas amizades. Além disso, pode se referir a alguém que entra na sua vida novamente após um período de reparação. Ou seja, algum amigo do passado volta ou algum relacionamento é reatado. Acabe você aceitar ou não? Bom, outra interpretação do símbolo da galinha preta sugere que você pode estar preocupado ou pensando em um de seus parentes. Você pode estar preocupado com sua saúde ou sua felicidade ou da sua mãe, irmã ou tia. Galinhas pretas também podem indicar um novo começo em alguma área da sua vida. Em breve, especialmente se você viu uma galinha preta em seu próprio quintal no sonho. Essas aves podem ser um sinal de prosperidade, boa sorte e abundância. Esse sonho também pode significar que você está ciente da sua ansiedade. Situações que precisam se defender. É um sinal de medo de enfrentar seus problemas. Talvez, meu senhor de luz, repense. Um sonho com galinha preta é uma mensagem que você pode ter que reavaliar a sua resposta a algo da sua vida, algo que você não dá tanta atenção. Você está respondendo do seu coração ou do seu medo? Você está recuando quando deveria defender? Vamos destacar algumas coisas que sonhar com galinha preta representa. Podemos destacar como principais ideias desse sonho. Prosperidade, boa sorte, abundância, medo de enfrentar problemas e até conflitos pessoais ou amorosos. Sim, talvez possa ser. Sonhar com galinha preta significa que você está deixando de lado coisas que realmente importam. Esse sonho indica que você está valorizando coisas passageiras e não está se apegando ao que faz diferença. Ainda nessa perspectiva, sonho com galinha preta indica que você pode sim viver momentos agradáveis em virtude de preocupações por coisas pequenas ou supérfluas que você dá muita atenção. Meu ser de luz, caso você queira saber exatamente qual é a interpretação do seu sonho, não importa qual, com qual animal, qual situação, com quem foi, a hora que foi. Nos comentários, deixe os detalhes do seu sonho, o mais que você se lembrar. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto aqui nesse vídeo e respondo a sua pergunta. Você não fica sem resposta. Aqui nesse canal você tem o seu sonho interpretado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. E com certeza eu posso ajudar você a ser feliz no amor, no trabalho, na vida social ou no dinheiro. Não deixe passar oportunidade. Sonhos são avisos sim. Se você ver e ver a interpretação, é meio passo dado para que você possa ser feliz em alguma área. Ou se precaver em alguma área. Todo sonho é aviso. Não importa se é bom ou se é ruim. É aviso sim. Cabe a você usar as informações a seu favor ou não. Tá bom, meu ser de luz? Faça a pergunta. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez a pergunta. Eu volto e respondo você. E no máximo dois dias, tá bom? Não passa disso. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Vem comigo! Vem comigo! E no máximo dois dias. E no máximo dois dias. E no mínimo dois dias.